Ninguém nunca abandona ninguém, sempre juntos e lutando cada dia. Vai um resultado melhor. Guerreira, lutador lá, virar o que os parecidos. Pode ter que quando eu permaneço, eu nunca tirei isso da minha cabeça. Hoje nós entramos para a história desse mundo aqui. Tchau. 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 GOOOOOOOL! Ida! Caralho! E aí, você vai! Você viu por um. E me canha, caralho! Eu vou ganhar! USRA! USRA! USRA!